Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A noite passada podia ser uma noite de glória para o Temer, porque ele conseguiu a aprovação difícil no Congresso da DRU, ou seja, ele não vai ser obrigado a ficar dando dinheiro para a educação, para a saúde e tal, pode gastar como quiser, porque não há mais verba carimbada depois dessa decisão. Em compensação, ele participou de duas lambanças por submissão ao Congresso. A primeira delas, 58 bilhões de aumento para os funcionários numa crise desse tamanho e ainda veio com pretextos absurdos como acordos feitos por Dilma, imagina. Mas o pior de tudo foi a entrevista que Torquato Jardim, o novo ministro da Transparência, deu, dizendo que vai livrar a cara das empreiteiras, do mesmo jeito que a Dilma vinha livrando e de forma ainda mais radical, porque ele disse que essa é a grande atuação, é o grande desempenho do seu ministério. Nessa área, o Temer já cometeu um erro, que foi mudar o nome de Controladoria Geral da União para o Ministério da Transparência, uma babaquice de marketing. E agora, demitiu um ministro, recém nomeado, porque dava conselhos ao Renan Calheiros, e o substituiu por outro indicado pelo Renan, que ainda vem com essa, desconhecendo as denúncias que o doutor Modesto Carvalhosa tem feito a respeito na página 2 do Estadão. Olha, ele podia dar uma esperadinha nisso, não é verdade? Uma coisa bastante negativa, mas ainda acho que o melhor é ele ficar e a Dilma não voltar. Eu volto terça-feira direto ao assunto, e até...